Bom dia pessoal, estamos aqui fazendo mais um vídeo né Esse inversor aqui é o inversor que eu comprei a placa e fiz a montagem dele Ele é um inversor para 3.000 watts, certo? Só que o transformador que eu coloquei é um transformador para 500 watts De onda senoidal esse inversor, certo? Então, depois eu vou colocar o de 3.000 e vai ficar show de bola Bom, aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar é que esse inversor aqui, ele me segurou a noite todinha Foi ligado ontem às 17 horas da tarde, tá? São 6 e 10 da manhã, no dia seguinte Ele está aqui com as duas tomadas, você pode observar Ele foi me ligado 3 ventiladores de 50 watts Um computador O computador ficou ligado aí de 18 horas até as 23 horas 3 ventiladores, um computador 10 lâmpadas de LED, né? Só que 10 lâmpadas de LED Foi utilizado aí 7 lâmpadas Às 6 aí, tá? Até às 0 horas E depois de 0 horas até agora Às 6 e 10 Ficou me rodando aí 3 ventiladores de 50 watts Resumindo, né? Estou surpreendido, né? Pelo consumo dele O consumo dele é ótimo Tá no consultório geladinho aqui de manhã Tá geladinho, não tem Aquecimento Vou ter aqui esse escuro só para refrigerar o transformador Mas está de boa Geladinho aqui Não esquenta nada A IGS está ali Para quem faz o monitoramento E resumindo, pessoal Minha tensão Amanheceu com 24.9 Quer dizer Ele entrou no sistema com 25 volts 25.2 25.3 Por aí Aí Agora de manhã já desliguei, né? O ventilador Bom Ele amanheceu o dia com 24 volts 24 Show de bola, né? Que essa tensão poderia chegar aí A 23.0 Para poder entrar com o funcionário Mas ele não deixou Ficou a noite todinha rodando Tá? E Estou satisfeito aí Com Com o inversor, né? Com a placa aí do inversor Muito bom Show de bola Tá? Essas placas aí Quem faz é meu amigo lá de São Paulo Se é Antônio Da Eletrônica Popular Entendeu? Então você que deseja aí Adquirir a sua placa Para montar essa inversor Você pode estar aí Entrando em contato com o seu Antônio Tá? Você pode seguir ele aí no Youtube, né? Tem um canal no meu todo Então assim Produto muito bom Nacional, tá? Tem nada aqui de importado É nacional Caso Aconteça de algum dia Dá algum defeito Você Tem as peças de reposição Beleza? Então, pessoal É isso aí Tá? Muito bom mesmo Estou aqui satisfeito aí Tá? E Me surpreendeu bastante Apesar que eu botei Apesar que ele não está na potência dele Tá? Ele está com uma potência Muito inferior aí De 500 watts, né? Ele é para 3 mil Quando eu botar aqui para 3 mil Vai ligar a geladeira Ligar a casa toda Entendeu? Então aí Está funcionando tranquilamente Corretamente De boa De boa Obrigado.